Todos os vídeos dublados por esse canal possuem autorização do Criador para serem dublados e postados aqui. Link do Criador na descrição. O que? Minha mãe acabei de nascer? O que? Tô me sentindo em Frozen. Let it go, let it go. Opa. Ai meu Deus, eu virei corna. Não pode ser, não, eu não quero ser corna. Apenas aceite. Jack? Fueb, que bom que você tá aqui. Eu tô analisando os seus chifres. Eu tenho chifre? Sim, ficou gado demais. Ah é, você recebeu esse mapa também? Não, eu só me lembro de acordar numa árvore. Pode rir parrando. Aqui é nossa propriedade, propriedade dos pinguins, seu mané. Mas não tem nenhuma placa confirmando isso. Agora você me irritou. Relaxa, a gente sai. A gente vai ter que passar na propriedade dele. Por quê? O mapa tá pedindo. Então vamos na base da violência. Não, você quer ser espancada por uma bengala? O que vocês ainda estão fazendo aqui? Queremos passar. Então paguem. Ué gente? Ah ué, vocês acham que vão passar aqui sem pagar? E o que você quer, ô meu querido? Um nariz de boneco de neve. O quê? Você quer passar ou não? Traga o nariz ou você não passa. Ah, não de caramba eu vou encontrar esse nariz. Relaxa, deve ter um monte de boneco de neve por aqui. E se a gente não achar, a gente passa no mercadinho e compra uma cenoura. É, vamos acabar logo com isso. Ei, você é uma rena, certo? Ah, eu acho que sim. Chifrudo. Como se você não fosse também sua chifruda. Mas os seus chifres são lindos. Pega ele! Oh! Agora era só o que me faltava. O que é isso? Me deixe em paz. Fica quietinho. Sua! Me dá seu nariz. Ah! Hihihi. Toma o seu nariz. Agora deixa a gente passar. Isso parece falso. O quê? Eu perdi um olho por causa disso. Esse nariz é falso. Passamos. Eu machuquei um olho pra nada. Certo, agora vamos seguir em frente. Partiu. Uh, que chique. Suspeito. Vamos, temos que entregar isso ao Noel hoje. Ai, que bonitinho. Epa, epa, as renas ficam na segunda sala. Na verdade, a gente tá seguindo o mapa e ele mandou a gente pra cá. Ah, chegaram renas novas. Que ótimo. Aqui está a chave do quarto de vocês. Ah, perdão. Quarto? E vocês acham que vou dormir no chão? Cada rena tem um quarto. O quarto de vocês é o 432. Ah, obrigada. E agora viramos renas que trabalham pro Papai Noel? É. Pelo menos vamos descansar um pouco, né? Eu não sei se vou conseguir descansar. Por quê? Por causa disso. Ah, eu sabia. Ah, eu durmo no chão, tá? Não, eu durmo. Eu não ligo pra isso. Eu durmo. Eu. Então vamos dormir juntos. É o único jeito. Não, existe outra opção. Relaxa, vamos ficar longe um do outro. Ok. Web, você está conseguindo dormir com seus chifres? Sinceramente, não. Web. Messa, dorme, viu? Ei. Ih, rapaz. Foi pro Beleleu. Que bom que você acordou. Eu irei te levar até o Papai Noel. Eu ainda tenho que... Temos que ir. Ai, meu Deus. Aqui está. Com licença. Eu acho que isso está muito confuso. Deixe-me ver. Ai, minha coluna. Sei não. Nunca vi isso em toda a minha vida. Jack? Eu entendi. Isso é um mapa. Ah, não me diga. Vamos, eu sei aonde isso leva. Eu irei te levar até lá. Aê, peraí. Eu só vou chamar uma pessoa aqui. Foebe? Foebe? O que você está fazendo aqui? Rena perdida. Rena perdida. Você procura na esquerda e você procura na direita. Sim, senhora. E você vai procurar em qualquer canto. Ok. Hum. Eu sou o Fazucaquinha. Calma, fica calma aí. Segura minha mão. Ah, não. Agora. Conseguimos. Você não faz ideia do que aconteceu. O Papai Noel vai dar carona pra gente. Ih-há. Por favor, que esse gelo não tenha quebrado. Quebrou. Por quê? Feliz Natal? Ok. Vamos manter a calma. Eu tô calma. Nossa, que ótimo. Aproveitando que estamos sozinhos, eu queria te dizer uma coisa. Eu te amo, tá bom? Pronto, falei. O que foi? Eu não sei. Eu também te amo. Ho, ho, ho. Subam. Vem, Jack. Pronto. Obrigada. E agora? Eu queria falar sobre o que aconteceu lá no gelo. Esquece, tá? Eu falo muita besteira. Não, eu também tinha... A melhor coisa é esquecer isso. Eu falei demais. Você tá bem? Sim. Fweb. Aonde você vai? Quem é você? Fui eu que trouxe você até aqui. Por quê? Você quer voltar ou não? Ah, eu quero sim. Então tá. Espera aí, pera aí. O quê? Fweb? Liz? Gotter? Nalex? Agora eu me lembrei. A Fweb foi embora. Como volta? Ai, caramba. Ai, eu quero voltar. Bom dia, querida. Por favor, me leva. Vamos ver se você merece mesmo voltar. Vamos ver como você se comportou em 2019. Espera, eu lembro desse dia. Ai, eu não aguento mais. Eu dou. Força, soltado. Consegui. Me solta. Tá doendo? É óbvio. É, pelo menos eu soltei. Você viu as minhas roupas? Não. Achei. Espera. Essas são as minhas roupas. Volta aqui. Que gritaria é essa? Sei lá. Me devolve. Sai. Ai. Eu queria desver isso. Mas a roupa era literalmente minha. Ah, é? Começou a gostar de laranja? Ok. A roupa era do Gotter. Te peguei. Você me deve um pão. Não. Então eu vou contar pra todo mundo. Ah, não. Eu faço o que você quiser. Agora você não pega mais pão. Isso foi cruel. Boa sorte. O quê? Ok, isso foi cruel. Mas foi preciso, tá? O que foi? Receba! Ok, eu vou acabar com você. Sem comentários. Jura? Por que que é que você voltou com seu cabelo natural? Sei lá, eu tava com saudade. Você fica bonita de qualquer jeito. É, quer dizer, eu amo... Tudo bem. Esquece o que eu falei. Eu falo demais. O que você tem a dizer? Normal. Uma flor para uma flor. Ah, para! O que foi? Ai, eu sou alérgica a flores, mas... Isso foi muito fofo. Ah, me desculpa! Ai, eu faço muita besteira. O que você tem a dizer? É... Meu Deus. Vai lá. Voltei. Web! Web! Você de novo? Você viu a garota que tava comigo? Ela está no quarto em que eu deixei para vocês. Toma a chave. Obrigado. Web? Onde você estava? Ah, você fugiu assim do nada. Ah, é que eu... Ah, deixa. Esquece o que eu falei. Eu falo demais. Eu te amo. Se quiserem usar o quarto... Eu vou tacar um sapato em você! É melhor a gente descansar um pouco. Olá! Quem era? Ninguém! Olá de novo! Ah, não! Você não! Eu quero o meu nariz! Que pena! Porque eu vou acabar com esse cara! Se acalma aí, estressadinha! Vocês passaram sem minha permissão. Vocês vão pra prisão! Eu te dei o nariz! Você que não quis, seu pinguim! É, e você está no nosso quarto sem a nossa permissão! Hahaha! Ah, 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 ah! Bom, na verdade eu não sou um pinguim. Eu sou um boneco de neve sem nariz! Então por que não pegou o nariz que eu te dei? Porque eu sou uma vergonha! Toma! Oh! Chocante! Depois dessa eu vou dormir no chão Boa sorte então É mais espaço pra mim Acorda! O que foi? É que já tá na hora de ir embora Não Vambora Eu quero dormir Eba! O mapa leva a gente até aqui Pensa rápido Ei! Eu amei a cara que você fez Você tá ferrada menina Você quer brigar? Então vamos brigar Eu não vou perder pra você não hein Por favor Você de novo? Sim minha princesa Agora se me der licença eu irei terminar o meu trabalho Feliz Natal Eu voltei Vem logo Phoebe Essa do me... Ah não julgo porque eu também sou assim Oi Phoebe é corna Ah não Vamos comer eu tô morrendo de fome Eu também já estou me sentindo desnutrido Jack você... Vamos logo destruidora de boneco de neve Ha 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 Ho 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 Que loucura Feliz Natal Rapositas do meu coração Se você chegou até aqui comenta Ana Banana pra eu saber Vou dar muitos corações para vocês Beijinhos da Ana Amo vocês E tchauzinho 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 Tchau.